Boa noite, galera. Todo mundo me ouve? Boa noite, sim, professor. Beleza. Boa noite, professor, sim. Beleza. Parabéns para o dia de vocês aí, futuro, né? Do que uns anos. Parabéns para o senhor também, professor. Obrigado. Parabéns para o senhor. Obrigado. Do que uns anos vocês vão estar comemorando aí. Amém? Amém. Beleza. Hoje está aparecendo para alguém adicionar os alunos ou não? Para mim está, sim. Para mim também. Está ótimo. Então, beleza. Estão naquele esquema, tá? Conforme for aparecendo os seres humanos, vocês vão adicionando aí. Vou projetar para vocês. O sistema está com estabilidade hoje, tá, pessoal? Por isso que a gente não vai usar o sistema hoje. Mas, nas próximas, vocês já sabem que é lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Está aparecendo para vocês, ampliado? Sim. Beleza. Está aparecendo a morfologia, tudo certinho, né? Está. Beleza. Ótimo. Galera, então, boa noite. Vamos continuar a nossa aula de microbiologia, né? Conforme a gente combinou, primeiro a gente está falando de micro, depois a gente vai falar de imuno no segundo bimestre. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu um pouco de nomenclatura, né? Que vocês relembraram aquela parte da biologia lá, que fala o nome do gênero e da espécie. A gente citou um exemplo bem clássico, que é o Staphylococcus aureus. Então, eu pedi para vocês irem falando, né? No decorrer da semana, tentar decorar esses nomes, falar esses nomes, porque é uma coisa comum. Vai ser igual vocês chamarem um cachorro de bobby, tá? Então, chamar Staphylococcus aureus é uma coisa normal do nosso ramo, tá? Então, a gente tem que saber falar esses nomes, como o Staphylococcus aureus, a Escherichia coli, tá? Que é outra bactéria bastante importante. Hoje em dia, com esse mundo tecnológico que a gente vive, vocês provavelmente assistem alguma série, assistem algum filme, né? E a maioria hoje, quando fala de bactéria, eles citam a Escherichia coli. Então, é muito comum. Então, vocês, como veterinários, esses nomes, essas bactérias, tem que estar fácil na vida de vocês, até mesmo de pronunciar, né? Então, eu peço, encarecidamente, que vocês vão treinando em casa, né? Já que a gente não pode fazer uma aula presencial para o tio ensinar o alfabeto das bactérias, né? Então, eu peço para vocês irem treinando a falar esses nomes, porque quando vocês forem precisar, vocês já sabem a pronúncia. Então, essa foi a nossa primeira aula, que a gente falou sobre isso, falou sobre a descoberta do microscópio, toda aquela história da evolução dos seres, né? Como que descobriram, então, esses seres microscópicos. Aí, na nossa segunda aula, a gente foi, deu bastante ênfase na parte de coloração bacteriana, né? Porque essas bactérias, elas são em colores. A gente não consegue identificar essas bactérias a olho nu, né? Então, a gente precisa fazer uma coloração para a gente poder visualizar essas bactérias. Como que é o nome da coloração que o tio falou? É aquela grã positiva e grã positiva? Isso, que daí, na verdade, o nome da coloração em si é a coloração de grã. Daí, a gente consegue distinguir, então, né? A colega já adiantou, que daí são as bactérias, então, grã positivas e grã negativas. Quem lembra? As grã positivas se coram em qual cor? É o rosa? Roxo. 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 As grã positivas se coram em roxo, tá? Roxo é aquele tom azul lá que eles falam, né? Mas é um roxo. Vamos falar assim que a grã positiva, então, se cora em roxo. E a grã negativa, então, se cora em... Róseo. Róseo, né? Um rosa avermelhado ali. Isso, muito bem. Ok. Então, a gente aprendeu isso na aula passada, sobre a coloração de grã, que a gente passa esse colorante violeta, depois passa um fixador, o Lugol, né? E depois passa a fucsina, a fucsina que vai deixar essa coloração rosa nas bactérias grã negativas. E depois a gente até lava essa lâmina e aí sim que a gente vai olhar no microscópio. No exemplo, aquele dia eu coloquei bactérias, né? Não, eu vou deixar essa para a gente entrar nesse... Pegar o gancho para entrar na aula de hoje. Mas antes disso, eu falei as características, então, das bactérias que são grã positivas e grã negativas. Quem lembra? Falar um pouco da grã positiva. Ah, ela possui muitas camadas de pe... Ah, não sei se foi esse nome. Pepíde... Ah, eu não sei. Travou. Isso, muito bem. Ela possui muitas camadas de peptídeoglicanos. É, isso aí mesmo. E também tem ácidos teóicos. Isso, os ácidos teóicos. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí a gente falou das bactérias grã negativas. Como que é a diferença, então? Ela já tem uma camada mais fina de peptídeoglicano. Ela possui o lipido A. Ok. Que pode ter endotoxinas e tal. Ok. Muito bem. Muito bom, parabéns. Então, a gente vai... A gente falou sobre isso, né? Então, que as grã negativas têm menos peptídeoglicanos. Só que ela tem na superfície uma das substâncias ali, das estruturas que existem. É o peptídeo A, né? O peptídeo A. Ele é o quê? Ele libera, então, endotoxinas. Então, aquele dia eu até falei que se fosse para a gente, assim, falar qual que é a pior, seria a grã negativa, que ela está liberando endotoxinas. Aí eu tenho... Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas já adianto para vocês, então, que a bactéria grã positiva, ela também libera toxinas, só que a dela é exotoxinas. Então, são toxinas para fora, né? As endotoxinas, o próprio nome parece que já é pior, né? Você pensa que é uma coisa assim para dentro, né? Então, dá o aspecto de ser pior mesmo. Ok. Daí, aquele dia, aí eu coloquei lá uma foto de microscopia, mostrando, então, bactérias grã positivas e grã negativas. Quando vocês viram em rosa, vocês lembram qual que era o formato, mais ou menos, assim, das bactérias, daquela fotinha? Ah, não, será bastonetes ou cocos, sei lá. Isso, muito bem. Então, naquele exemplo, a gente tinha lá como o bastonete ser grã negativo, tá? Não em rosa. E os cocos, todos roxinhos, né? Só que não necessariamente, igual eu falei, que os cocos serão grã positivos, né? Só foi um exemplo mesmo. Então, pegando aquele gancho, hoje, então, a gente começa a falar de morfologia. A gente vai falar como que é a forma que essas bactérias serão observadas no microscópio, beleza? Dúvidas até aqui, sobre o que a gente falou até agora, de grã negativa, grã positiva? Não, sem dúvida. Ótimo, muito bem. Então, beleza, galera. Então, hoje a gente vai, no início, a gente vai falar da nossa morfologia. Então, a identificação morfológica analisa, então, a forma, os grupamentos morfológicos e o tamanho dessas bactérias. Então, a gente consegue ver a forma, como que eles se agrupam, essas bactérias se agrupam, o tamanho de cada bactéria. E isso aqui, galera, olha que legal que a Yanguera é, né? Porque, na minha época, quando eu falei pra vocês de estafilococos, eu tinha que saber o tamanho de cada bactéria pra colocar na prova. Vocês acreditam? Que loucura. Aqui não vai precisar, tá? A gente não precisa perguntar pra vocês qual que é o diâmetro ali de um estafilococos, em que meio que ele vai crescer, tá? Então, assim, por enquanto, não, tá? Se vocês se comportarem, né, até o final do bimestre, né, o tio não cobra, tá? Mas, geralmente, acabam algumas provas, né, algumas instituições cobram até o tamanho das bactérias, pra vocês saberem, tá? Suas formas básicas, então, são cocos, que podem ser redondas, Bacilos, que, então, tem aquele formato ali de bastão, né, então já dá pra ver a diferença, né? Tem também o coco bacilo, que seria um coco mais achatadinho. Tem as bactérias em espiral. E podem ainda viver isoladas ou agrupadas. Então, eu posso identificar, assim, bactéria é uma só, bósovelas em dupla, em grupos. E aí, esses nomes a gente vai falar mais pra frente, tá? Beleza? Então, de forma é isso. A gente pode ver vários tipos de formas. Elas podem ser isoladas, podem ser agrupadas. Igual o próprio Staphylococcus. Vocês lembram lá que ele tem formato de cacho, né? Então, são bactérias que ficam agrupadas, né? Não ficam isoladas. O próprio Staphylococcus aqui, ó, como eu falei. Então, tem um cacho de bactérias juntos. Então, eles ficam agrupados. Chegamos na terminologia. Então, quando a gente tem um, ficaria cocos. Quando tem dois, ficaria um diplococcus. Quando eles estão nesse formato de cacho aqui, Staphylococcus. Estreptococcus, quando eles são uma fileira, assim, de cocos. Sarsina, como se fosse um cubo, né? Digamos assim. E aqui, um quadrado seria tétrade. Oh, que legal! Quantos nomes novos hoje. Estreptococcus, galera, pra quem gosta de equino... E eu não lembro se alguém nessa turma falou que gosta, quer trabalhar só com equino. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não me recordo. Acho que não, né? Mas, galera, quem for trabalhar com equinos, Estreptococcus, então, esse formato aqui, ó, bonitinho, vai ser uma bactéria importante, que é o Estreptococcus ec, tá? O Estreptococcus ec, ele é responsável pela adenite equina, que é conhecida também popularmente como garrotilho, tá? Então, o Estreptococcus é a bactéria causadora, então, do garrotilho, mas da adenite equina, certo? Daí a gente vai pra parte de exigência nutricional dessas bactérias. Isso é importante por quê? Porque algumas bactérias, o que é mais importante aqui vai ser a parte do oxigênio, por isso que ele tá grifado ali. Obviamente que vocês precisam saber que uma bactéria precisa de carbono, precisa de hidrogênio, precisa de enxofre, precisa desses outros nutrientes, só que o mais importante é o oxigênio. Isso por quê? Aí eu pergunto pra vocês. Vocês acham que as bactérias, elas precisam de oxigênio? Eu acho que sim, porque todo organismo vivo precisa, né? Ou não? Precisa, sim. Mas, o que mais? Você acha que todas são assim? Você acha que foge a regra alguma? Turma, já tô dando a resposta. É, com essa resposta eu acho que tem alguma exceção, tipo o vírus, não sei lá. Muito bem. Sempre tem uma exibida que sai do padrão. É, sempre tem, né? Sempre tem o que sai fora. Pois é, galera, tem bactérias que não precisam de oxigênio, tá? Elas são consideradas anaeróbicas. Tanto é que quando vocês forem, por exemplo, quem gostar dessa parte, gostar de bactéria, vocês podem trabalhar com isso. Vocês podem trabalhar em laboratórios, só fazendo cultivos, celulares, enfim. É uma área, assim, que é mais pra pesquisa, né? Mas dá pra você trabalhar também em laboratórios, né? Por exemplo, até mesmo análise de carne, de produtos alimentares, né? Mas uma das bactérias, por exemplo, ela não precisa necessariamente de oxigênio. Então, quando você for cultivar essa bactéria, você for isolar o material, não pode ter contaminação com o oxigênio. Ó que doido, o oxigênio se torna contaminante pra essa bactéria. A bactéria que eu tô falando aqui é o Clostridium tetane, tá? A gente vai chegar nele daqui a pouco, mas já adianto pra vocês que não necessariamente o Clostridium tetane precisa de oxigênio, tá? Então não precisa, mas vamos chegar lá, só tô adiantando. Então o carbono, agora falar do carbono, pode ser então obtido a partir de matéria orgânica, como proteínas, carboidratos, lipídios, quando os organismos forem heterotrófos, mas alguns organismos conseguem o carbono somente a partir do carbono, e eles são denominados, então, quimiautótrofos e fotoautótrofos. Aqui tá querendo dizer o quê? Sobre matéria orgânica, sobre o carbono que essas bactérias vão consumir. Ou elas vão pegar ali esse carbono da substância e isso vai ser considerado como quimioautótrofos ou fotoautótrofos, beleza? Mas é só pra vocês saberem que tem essas palavras também sobre a utilização do carbono. Então vamos entender melhor isso aí, sobre exigências nutricionais. Quando a gente fala heterotrófos, são organismos, então, que buscam o alimento do meio para obter nutrientes, tá? Então eles buscam esse alimento de um meio. Os autótrofos produzem seu próprio alimento, então eles mesmo se viram ali, a fim de obter compostos nutricionais importantes. Os quimioautótrofos usam a energia de reações químicas e do gás carbônico como fonte de carbono. Então por isso que é químico, que ele vai usar reações químicas e o gás carbônico para fazer essa fonte de carbono. Quando a gente fala fotoautótrofos, eles usam, então, a energia luminosa e gás carbônico como fonte de carbono. Então, beleza? Então, assim, isso é importante vocês terem em mente, porque lá pra frente a gente pode falar, assim, de algumas bactérias. Ah, a bactéria fulana de tal é quimioautótrofa. O que que tá querendo dizer isso? Que ela, então, usa energia química, reação química para o alimento. Pode ter algumas bactérias que são fotoautótrofas. O que que quer dizer isso? São bactérias, então, que utilizam da luz, né, e gás carbônico. Entenderam até aqui? É, mais ou menos. Depois que dê uma estudada a mais, dá pra ficar... Beleza. Então, esse elemento como nitrogênio, ele pode ser obtido, então, por meio de decomposição da matéria orgânica e ainda por fixação do nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio, ele pode ser obtido por decomposição. Então, por isso que em decomposição de matéria orgânica pode ter bactéria. Que delas vão utilizar, então, esse gás carbônico ali, esse nitrogênio, pra obter seu alimento. Tá tudo bem com o sinal aí, galera? Recebi uma mensagem aqui, tá tudo normal? Então, meu amigo... Pra mim tá normal. Ah, beleza. Então, tá bom. Por que vocês gritem? Então, os minerais presentes na água também são importantes fontes pra obtenção de, por exemplo, ferro e cobre. Então, até os minerais da água são importantes pras bactérias. A necessidade atmosférica também interfere no desenvolvimento do organismo. Então, vamos lá. A partir daqui que é o mais importante. Então, há micro-organismos denominados de aeróbicos ou aeróbios. Vamos falar aeróbico, que fica melhor. Que necessitam de oxigênio. Então, aquelas bactérias que precisam de oxigênio são bactérias aeróbicas. Mais um nome. Então, já anota aí no rodapé de vocês que bactérias que precisam de oxigênio são aeróbicas. E os denominados anaeróbicos que não utilizam oxigênio. Então, vai ter bactérias que não utilizam. E aí, elas são consideradas anaeróbicas. Beleza. Então, aeróbico e anaeróbico. O oxigênio, então, embora essencial, o hospedeiro humano, é na verdade um veneno para muitas bactérias. Então, por isso eu fiz a pergunta. Será que as bactérias precisam de oxigênio? Então, algumas bactérias não. Então, para elas são, é tenso. Então, a gente vai ter aqui o Clostridium perfringens, só que deu tetane também, como eu falei. Que vai causar gangrena gasosa. Não são capazes, então, de crescer em presença de oxigênio. Tais bactérias, então, são denominadas anaeróbicas obrigatórias. Prestem atenção. Vai mudar algumas coisas daqui a pra frente. Então, quando eu tenho lá uma bactéria que não cresce de maneira nenhuma na presença do oxigênio, ela é considerada anaeróbica obrigatória. Então, não pode ter oxigênio. Ela é considerada anaeróbica obrigatória. Porém, eu vou ter situações que elas podem ser facultativos. Ou anaeróbicos facultativos. Que a maioria das bactérias, no entanto, cresce tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Então, é aquelas bactérias que pra ela tanto faz, entendeu? Ah, tem oxigênio, beleza. Ah, não tem? Tô bem também, tá? Só que elas são consideradas anaeróbicas facultativas. Beleza. Outros organismos, então, como o Mycobacterium tuberculosis, que é o causador da tuberculose, necessitam, então, da presença do oxigênio para o seu metabolismo e crescimento, sendo, portanto, denominados anaeróbicos obrigatórios. Beleza. Então, vamos lá. Então, fala pro tio o que eu acabei de falar. Quando uma bactéria cresce tanto na presença e na ausência do oxigênio, ela é considerada como? Anaeróbica facultativa. Ok, anaeróbica facultativa. Quando ela cresce apenas na presença de oxigênio? Anaeróbica. Anaeróbico obrigatório. Aeróbico, né? Aeróbico, isso. Quando ela não cresce no oxigênio. Aí é anaeróbico obrigatório. Isso. Muito bem. Então, é isso. Pronto, cabalas. Nós temos que aprender isso aí. Hoje, tem que sair sabendo isso aqui. Então, a temperatura... Então, a gente já falou de oxigênio, já falou de carbono. Agora, a gente vai pra temperatura. A temperatura, então, é outro fator importante para o crescimento e desenvolvimento. A gente vai ter grupos, né? Seres que são psicrófilos, que sobrevivem a baixas temperaturas. Então, assim, vamos brincar aqui. Sei lá, lá no Polo Norte, as bactérias de lá, elas são psicrófilas. Que elas crescem em baixas temperaturas. Quando a gente tem mesófilos, crescem em temperaturas moderadas. E os mesófilos, então, dá pra ver que é o meio. É a maioria das bactérias serão mesófilas. Certo? Então, elas crescem em temperaturas moderadas. E termófilos, que crescem em altas temperaturas. Beleza? Então, temperaturas baixas, psicrófilos. Temperaturas moderadas, mesófilos. Temperaturas altas, termófilos. Vai ter bactérias, isso quem gosta de produção, de leite. Que vai, às vezes, pode ter alguém que vai trabalhar com leite. Quando fala termófilo, as bactérias do leite, geralmente, elas são termofílicas. Por isso que existe a pasteurilização. Quando a professora quer ensinar pra vocês, ela vai falar sobre isso aqui. Mas, o que é importante saber, então, é que eu tenho bactérias que crescem em altas temperaturas. Então, por isso que o ponto da fervura, lá, digamos assim, em 100 graus, pode ter bactérias até que sobrevivem a esses 100 graus. Que elas sobrevivem em altas temperaturas. Certo? Que são termófilas. Entenderam? É por isso que a pasteurização fala que mata só 99% dos 100 graus. Isso, igual o Protex também. Tudo esses negócios que é 99, é justamente por isso. Porque sempre tem aquele 1% ali, né? 0,1% que pode ainda sobreviver, né? Ok. Mas, então, vocês viram a questão de temperatura. Que eu posso ter bactérias que sobrevivem até em baixas temperaturas, em temperaturas moderadas e temperaturas muito altas. Ok. A gente vai pro pH. Todo mundo tá craque de pH aqui? Eu faço essa pergunta toda vez, porque quando chegou lá no relatório de estágio, no TCC, teve um colega que não sabia o que que é a pH. Vamos lá, então. pH, quando eu falo que pH é acima de 7. Eu tô querendo dizer que esse pH é ácido ou básico? Ácido. Erraram. pH acima de 7 é básico. pH abaixo de 7 é ácido. Beleza? Anotem aí já, galera, que é... É sempre tem pegadinha mesmo. A gente sempre fica assim, confuso, tá? Quando a gente tem o pH neutro, qual que seria, então? Entre 7. 6,5. É, o 7 seria o meio, mas a gente considera ali um 6,5, 7,5 neutro, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter agora essas bactérias que crescem dependendo do pH também. Em relação ao pH, então, a maioria cresce com variações pequenas, entre 6,5 e 7,5. Então, pode crescer ali naquele pH neutro. A maioria das bactérias cresce nesse pH neutro. Contudo, alguns podem ser acidófilos. Então, ácido. Prefere o pH entre 2, né? Um pH baixo ali. E quando ele é alcalífilos, que já são alcalinos, então cresce no meio alcalino, pH maior que 8,5. Entenderam? Entenderam? Sim. Ok. Ops. O que aconteceu aqui? Ops. Foi, foi. Ok, então, galera. Então, a gente falou ali de exigência nutricional de bactéria. A gente falou do carbono. A gente falou de heterótrofo, autótrofo. Depois vocês dão uma lida lá. A gente falou de oxigênio, que a gente falou que tem, então, eu tenho bactérias que são aeróbicas obrigatórias, anaeróbicas obrigatórias e anaeróbicas faculativas. A gente também falou sobre temperaturas, que a gente falou das bactérias que crescem em temperaturas baixas, temperaturas medianas, temperaturas altas. E a gente falou também de pH, que são aquelas bactérias que podem crescer em pH neutro, pH ácido, pH básico. Agora, sobre crescimento bacteriano, que, digamos assim, que seria a reprodução das bactérias, né? Então, vamos lá. Então, seria a proliferação bacteriana. Vai ocorrer, então, por divisão binária. Uma das formas, tá, galera, de divisão é a divisão binária. Que é aquela situação que um indivíduo vira dois, certo? Então, é um que vira uma célula mãe, que vira filha e aí vai. Pensando dessa maneira, vocês acham que o crescimento é rápido ou lento? Acho que é bem rápido. Demais de rápido. Porque é uma que vira duas, essa duas já vira quatro, quatro que vira oito, oito que vira dezesseis, e aí vai. Então, é muito rápido. Só que, óbvio, que o tempo dessa multiplicação, dessa proliferação, vai depender de cada espécie. Só que, de maneira geral, é um processo rápido. E aqui, no caso, esse processo de divisão, as bactérias são idênticas umas às outras. Então, seria mais ou menos assim, ó. Tem uma bactéria, que dela se divide, tal. A gente falou, né, quem é responsável pela divisão semana passada. Quem que é responsável pela divisão ali da estrutura? A meiose? Oi? Meiose, é... Tem a outra meiose e a... Ai, esqueci o outro. Quase. Eu estava falando assim, em relação à estrutura. Lembra o nomezinho desse biquinho aqui? Era o mesossomo, era isso? Que eu falei que era responsável pela divisão celular? Ok. Então, enfim. Aí ocorre, então, a divisão ali, galera, tal. Vai ocorrer uma duplicação do DNA. Então, a partir daí, você vai ter duas células iguais, certo? Uma que vira duas e são idênticas. Mais um exemplo, mais uma fotinha. Então, que daí ocorre a duplicação ali do DNA, tal. E ficam células iguaizinhas. Aí é só para entender que seria como se fosse uma progressão geométrica, né? Então, uma vira duas, que vira quatro, vira oito, dezesseis, trinta e dois, aí vai. Certo? Então, é um crescimento bem exagerado. Nesse processo de crescimento, pode ocorrer, então, mutações. E com isso, alterando, então, a molécula de DNA. E essas mutações, elas podem ser transmitidas por meio de processos de reprodução. Aí, a partir desse processo, obtém-se novas linhagens. A partir daí, galera, começa, então, a resistência a antimicrobianos, certo? Então, esse uso também é exagerado, às vezes. Por isso que é importante o período de duração de certos antibióticos. Por exemplo, vou pegar o caso de cachorro. Tem uma doença que é a erliquiose canina, que é a doença do carrapato, né? Popularmente conhecida. Que é causada por uma bactéria. A erliquia é uma bactéria. Aí, o tratamento de escolha é a doxiciclina, certo? Essa doxiciclina, ela é utilizada no mínimo 28 dias, certo? Tem cada veterinário faz um protocolo de 21, 28, alguns colegas até de 32 dias já de antibiótico. Mas por que é importante fazer todo o tratamento? Porque o tutor, ele acaba percebendo que o animal está bem lá pelo oitavo dia e para o remédio, certo? Ele vai parar o remédio. Vai ficar a bactéria que ficou meio tonta lá dentro, tá? Não morreu totalmente. Essa bactéria que ficou meio zoró, ela é capaz de se multiplicar e aí ela lembra daquele composto. Então, é aí que acontece a resistência. Outra forma de resistência vai ser pela conjugação. Aí é outro tipo de reprodução, tá? Seria a conjugação que ela vai passar aquele plasmídio. Lembra que eu falei do plasmídio? Que seria um DNA da bactéria? Então, passa através de um pilha, né? Através de uma comunicação, então. Essa bactéria meio que se reproduz, se multiplica ali, se duplica, né? E ela passa uma informação, certo? Passa o DNA, então, de uma para a outra. E essa bactéria aqui fica com a informação, digamos assim, sabe? Da resistência. Tem um memezinho aqui que fica mais fácil de entender. Então, tem uma bactéria lá que está morrendo, enfim. Daí chega outra bactéria. Ela libera, então, o fragmento de DNA, que seria o plasmídio. Então, outra bactéria adquire esse plasmídio. E pronto. Ela está pronta para o combate, ó. Vou te vingar aqui, ó. Eu te vingarei, tá? Então, é assim que acontece a resistência. Uma das outras formas, tá? Pela conjugação. Então, ocorre a transferência desse DNA e a outra bactéria fica sabendo como eliminar, como se defender daquele antibiótico, por exemplo. Entenderam? O nome desse DNA seria plasmídio, tá? Então, através do plasmídio que ocorre essa informação. Aqui vamos falar algumas coisas. Um reforço, sim, como se fosse uma revisão. Ô, professor. Pode falar. E quando um carrapato pega resistência a algum medicamento, tipo carrapato de bovino, que a gente passa, usa um medicamento para derrubar ele, daqui a pouco ele pega resistência também. Sim. Aí seria... Aqui a gente tá falando de bactéria, né? Bactéria usa esse tipo de informação. Mas carrapato é assim, é por linhagem. Como ele vai botar 40 mil ovos, ele já passa a informação direto para os ovos, entendeu? É como se fosse uma herança genética, digamos assim. Então, os filhos dele já vão nascer com essa informação. Já nasce já com a informação. Isso. Como se fosse, tá? Porque vocês vão ter parasito, né? Acho que vocês estão tendo. Já não, né? Acho que já teve, né? Já teve. Já não. Então, mas de maneira geral, mas assim, responde essa pergunta, é que carrapato já é diferente, né? Ele bota os ovos, né? Então, ele vai passar essa informação já para as outras linhagens, né? Entendi. Beleza? Beleza. Ok. Aí, mais alguém, galera? Beleza. Então, falando de morfologia ainda e do arranjo bacteriano, as bactérias, então, são micro-organismos microscópicos, que vão variar de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro, tá? Por 2 a 8 micrômetros de comprimento. Ó, que legal! Aí, na minha época lá em 1800, eu tinha que saber cada uma, assim, que massa, né? As bactérias têm duas formas básicas. Então, cocos, que são as formas esféricas. Então, quem gosta aí de pokémon, então, tem esses formatos esféricos, seriam os cocos. Bacilos, que tem aqueles formatos de bastão. Hoje eu falei do streptococcus, né? Eu falei o exemplo em equino. Qual que é o exemplo em equino? Ninguém? Strepto, não é, professor? É o streptococcus, mas como é que é o nome do de equino? É, que é isso. Que causa o quê? Garrotilho. Garrotilho. E o nome bonitinho de veterinário que vocês vão falar? Garrotilho de novo. Adenite, adenite, adenite equina. Adenite. Esse, doutor, viu? Os arranjos, então, dos cocos podem ser descritos em diplococcus, que são aqueles que têm dois, né? Estreptococcus, que são comprimir, compridinho. Os tétrades, que é aquele que parece em 3D, sarcinas. Vamos lá. Esse negócio aqui, de novo, é só um reforço, tá? Já os bacilos, então, tem bacilo isolado. Então, aqui também, a gente falou do cocos, agora vai para o bacilo. Eu também tenho bacilos que podem ser isolados. Eu tenho bacilos que podem ser em dois também. Então, seriam diplobacilos. Também vai ter eles enfileiradinhos, como streptobacilos. E ainda cocobacilos, que seria aquele meio que achatadinho. Ainda tem bactérias que apresentam o formato de bastões curvos. Olha que legal. Isso aqui eu tenho certeza que alguém nessa turma, quando era jovem, estudou cólera lá na escolinha. Lembra da cólera? Não é a cólera do dragão, não. Isso aí vocês nos vão dizer. Então, os vibrião colere. Lembram que tinha o vibrião da cólera? Então, seria como se fosse um bacilo curvo. Beleza? Então, o formato do vibrião é um bacilo curvo. Eu ainda vou ter formas bacterianas, que lembram a forma helicoidal, que daí são chamadas de espirilos. E essas bactérias movem-se com o auxílio de filamentos axiais. E ainda tenho formas helicoidal e flexível, que são as espiroquetas. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu... Aqui. Galera, isso aqui seria uma espiroqueta. Lembra até o formato de um saca-rolha. A principal bactéria que tem esse formato é a Leptospira. Deixa eu ver se roda aqui para vocês, senão eu vou abrir ele à parte. Acho que eu vou ter que abrir à parte. Espera aí um pouquinho. Enquanto isso, está tudo certo. Então, não estou falando de morfologia. Falei que tem bactérias que tem o formato de vibrião. Falei agora de bactérias que tem o formato de espiroqueta. E eu falei que uma das bactérias que tem o formato de espiroqueta é a Leptospirose. Então, às vezes a gente pensa que só tem aquele formato lá de bolinha, bacilo e tal. Não, galera. Ela tem vários formatos. Igual agora aí. Está vendo o vídeo? Estamos. Isso é uma bactéria espiroqueta. Isso é uma Leptospira. Ela que causa Leptospirose. É a bactéria lá da urina do rato, né? Popularmente, que as pessoas conhecem por isso. Uma doença importante, tanto na medicina veterinária como na medicina humana. Porque ela causa muita quiterícia. Então, ela afeta vários órgãos. Ela pode levar até insuficiência renal. Beleza? Ok. Então, a gente falando que ela não tem aquele formato bonitinho, né? Que vocês estão acostumados. Aqui é diferente. Dúvidas daqui? Essa galera não tem dúvida. Não sei, não sabe é qual dúvida. Bom, então a gente falou sobre isso. Que tem bactérias sempre formadas de cocos, bacilos, cocos bacilos, bacilos ainda fusiformes, os vibriões, né? Que seriam, assim, uma vírgula, espirilos e espiroquetas. Então, essas bactérias possuem estruturas externas, como o glicose. Aqui é só lembrando das estruturas que eu vou ter nas bactérias, tá? Então, eu vou ter poste flagelo, poste filamento axial, poste fimbrias, poste pile e tudo isso a gente vai mostrar. A gente começa pelo glicocálise ali, que é um componente importante para auxiliar as bactérias, então, a se fixarem no ambiente-alvo ou umas outras. Seria, então, a parte superficial ali que ajuda as bactérias a se fixarem, né? Que são constituídas, então, de polisacarídeos, polipeptídeos, que formam uma substância constituída de cápsula. Então, seria como se fosse a superfície da bactéria ali, ó, esse glicocálise, beleza? É ele, então, que ajuda a aderência das bactérias. A gente vai ter situações de flagelos, posso ter bactérias com flagelos, que tem essa estrutura, então, alicoidal, semirrígida, que vai auxiliar uma bactéria a se mover de acordo com a rotação. Isso vai ser tanto sentido horário ou anti-horário, depende como que essa bactéria se movimenta. Aí vem os nomezinhos, legal, ó, eu posso ter flagelos que são peritríquios, que estão presentes em toda a célula. Então, aqui, ó, aqui é um peritríquio. Eu tenho flagelo em todo o corpo, ó, desde a cabeça, no ápice, no final, no meio, e isso chama flagelo peritríquio. Um exemplo de bactéria que tem flagelo peritríquio é a Escherichia coli, beleza? Esses flagelos, eles também podem ser polares, que vão estar presentes, estão nos polos, beleza? Então, vamos mostrar quais são esses polares. Quando ele tem apenas um flagelo, ele é considerado como monotríquio. Quando eu tenho vários flagelos no polo caudal, digamos assim, em um único polo, ele é o lofotríquio. Quando eu tenho em ambos os lados um flagelo, ele é o anfitríquio. E quando eu tenho em vários lugares, vários polos, né, não tenho no meio daí, ó, é o anfilotríquio. Beleza, galera, só para vocês saberem que existem esses termos, tá? Como que seria a nomenclatura certinho para classificar ali uma bactéria quando tem os flagelos, certo? E ainda, agora olhando o flagelo, só observando o flagelo, eles são constituídos de três componentes. Então, a gente vai ter o filamento, a gente vai ter o gancho e a gente vai ter o corpo basal, que seria aqui, ó. Então, o gancho, a junção, o filamento e o final de tudo ali. Mas, certo, galera, só para saber, tá? Não vou cobrar isso não, fiquem tranquilos. Olha lá, que legal. Saber, então, que tem essas estruturas só no flagelo. No flagelo é todo dividido dessa maneira. E as bactérias que não têm flagelo, então, elas são denominadas de atríquias, não têm. As fimbras e os pilhos são apêndices, então, que são semelhantes a pelos e são menores que os flagelos. Então, aqui um exemplo, né, que flagelo seria maior. As fimbras seriam esses pelinhos, assim, digamos, da bactéria. E o pile, que é aquele que elas geralmente usam para fazer a conjugação. Seria como se ela unisse isso aqui em outra bactéria para afastar as informações. Entenderam? Oi, vocês estão aí? Sim, e não. Então, galera, essa parte aqui é mais de morfologia, tá? Para saber que existem esses termos, certo? Vou disponibilizar a aula para vocês, vocês dão uma olhada com carinho. Mas, assim, tem que fazer resuminho, assim, para entender, né, esses nomes, certo? Aí, continuando sobre a parede celular das bactérias, aí aqui vocês já vão saber, né, vocês estão craques já em grã positiva e grã negativa. Então, são constituídas por uma camada de peptidoglicanos, também denominadas de mureína, com a função de conferir proteção a essa célula, né, essas bactérias. Ou esses peptidoglicanos, que a gente já falou, eles são constituídos, então, por desacarídeos, que estão ligados por polipeptídeos. Ó, que legal. Então, são constituídos de desacarídeos e estão ligados por polipeptídeos. Aí tem as diferenças, que a gente já citou nas aulas anteriores, entre as bactérias grã positivas e grã negativas. Então, quando ela se cora naquele violeta escuro ou púrpura, qual que seria essa bactéria que se cora nessa cor? Positiva. Grã positiva, isso mesmo. Então, possui várias camadas de peptidoglicanos, tem os ácidos teicóicos e não contém, né, o lipopolis acarídeo. É outra diferença também. E o conteúdo de lipídios é baixo e elas produzem, então, a exotoxinas. Então, como eu já tinha falado hoje no comecinho da aula. Então, seria mais ou menos assim, ó, a bactéria grã positiva, tá? Tem muitos peptidoglicanos, tem o ácido teicoico. As grã negativas, elas vão se curar em rosa ou vermelho, possuem já uma fina camada desse peptidoglicano, a ausência daquele ácido teicoico, possuem alto conteúdo de lipopolis acarídeos, lipídios e lipoproteínas. E aqui elas vão produzir tanto as endotoxinas, que eu já tinha comentado, mas também vai ter a exotoxinas. Então, a bactéria grã negativa acaba sendo um pouco pior, né? Então, ela tem esses lipopolis acarídeos, vai ter ali o lipido A, que vai liberar, então, essa questão da endotoxina. Além dessas estruturas internas, estão a membrana plasmática, o citoplasma, nucleóide, os ibossomos e outras estruturas importantes aí para a sobrevivência da bactéria. Então, tem uma série de outras coisas aqui, mas o que a gente lembra é que ela é o quê? É um ser procarionte. Então, ela não tem toda aquela estrutura de organela citoplasmática, enfim. Agora, vamos falar sobre fatores de virulência bacteriana. Então, a virulência bacteriana, ela já está relacionada com sua habilidade de invadir e produzir a doença no hospedeiro. Certo? Então, a virulência é isso. É aquela habilidade de uma bactéria invadir e produzir uma doença no seu hospedeiro. A infecção, então, por bactérias, ela pode ocorrer de forma exógena, que é a transmissão direta ou indireta, a partir de um animal ou do ambiente. Então, isso pode acontecer, uma transmissão direta ou indireta, a partir de um animal ou do ambiente. Ou endógena, que é desencadeada em animais sob estresse. O que é importante aqui, galera? Eu tenho bactérias que serão normais do organismo, tá? Então, por exemplo, o estafilococos mesmo. O estafilococos, ele é comum da pele. Ele existe na pele dos animais. Só que ele vai ser causador de doença se esse animal tiver algum comprometimento da imunidade desse animal, tá? Então, às vezes, esse animal está sofrendo algum estresse, maus tratos, falta de alimentação. Isso tudo causa, então, uma diminuição na imunidade desse animal. E essas bactérias que são normais acabam se proliferando. E aí, elas vão causar doença, então, no animal. Daí, seria um exemplo, então, de endógeno. Que ele já existe, ele já tem essa bactéria ali, algum fator que acaba fazendo com que ele desenvolva. Sobre quando a gente fala de vias de infecção, elas podem ocorrer, então, pelo tecido epitelial. Então, essa infecção, ela pode ocorrer pela pele. Ela pode ocorrer pela mucosa. Que vão... Essa mucosa pode estar na conjuntiva, então, nos olhos. Pode estar no trato gastrointestinal. Pode estar ali nos intestinos. Posso ter, então, viagem e acesso através do sistema urogenital. Então, a gente aqui está falando tanto do sistema urinário como o sistema genital. E ainda a porta de entrada como trato respiratório. E ainda outros canais, o próprio umbigo e o canal da mama. Por isso que eu tenho, então, ali mastite bovina. Que essa bactéria, ela consegue, então, migrar até por esses canais ali da mama. E causar, então, danos por esse animal. Por isso, então, da cura do umbigo. Porque o umbigo ali também, nos animais, principalmente em bezerros, é uma porta de entrada para a bactéria. Certo? Deixa eu só ir para o slide normal. Eu vou ditar para vocês, para não atrapalhar. Escreve aí para vocês, escreve uma observação. Eu vou ditar. Escreve um O. Escreve um N. Escreve um F. Estão me acompanhando? Sim. Então, tá. Foi o O, foi o N, foi o F. Escreve um A. Escreve um L. O. Escreve um F. Escreve um L. E. B. E. T. Fala para o tio que vocês escreveram aí. Onfaloflebite. Fala onfaloflebite. Onfaloflebite. O que seria uma onfaloflebite? Tem um T no final? Tem. E. T. E. Atu elefante. O que seria uma onfaloflebite? É a inflamação. A inflamação do umbigo. É tipo de um curso que dá no ombro. Quem falou umbigo acertou. É uma inflamação do umbigo. Então, aquela inflamação do umbigo de bezerros, ela tem esse nome aí. Onfaloflebite. Certo? Então, hoje vocês saem sabendo já o que seria uma onfaloflebite. Aí, galera. Por isso que é importante, então, a cura do bezerro para se evitar essa onfaloflebite. Onfaloflebite. E nessa onfaloflebite você vai ter uma porta de entrada, então, para bactérias. Certo? Então, é uma das vias. Pode falar. Essa é a da veia ou da artéria? Aqui vai ser da veia. Da artéria vai ter um nome mais comprido aí. Vamos pegar só esse por enquanto. Ô, Zouza. Oi. E a úlcera de córnea é uma bactéria que dá também ou o que que é? Posso ter bactéria envolvida depois. Só que a úlcera o que que é? Uma lesão na córnea. Então, foi alguma coisa que lesionou. Por exemplo. Vamos pegar a de cachorro pequeno. Vamos pegar um cheats. Cheats, às vezes, no banho em tosa, com o secador, pode ocorrer, então, a síndrome do olho seco. E esse olho seco pode levar a uma úlcera, tá? Que daí seria o quê? Seria uma lesão na córnea. Só que daí, ali eu tenho várias bactérias. Normal. Eu tenho bactéria em tudo quanto quer lugar no animal. Então, eu tenho bactérias normais do olho. E aí, essa bactéria naquela região, ela se aproveita daquela lesão e se multiplica. Entendeu? Daí, ela vai causando maiores danos daí. Entendeu? Entendi. Beleza. Mas a úlcera em si é uma lesão, né? Que teve alguma coisa que lesionou. E depois veio as bactérias e aproveitaram, então, daquela situação ali. Beleza. Aí, aqui eu falo que as principais portas de entrada para as bactérias. Então, vai ser tanto o trato gastrointestinal como o trato respiratório. Então, por isso que a gente vai ter muitas doenças relacionadas com o trato respiratório e trato gastrointestinal. A colonização, então, se refere à replicação da bactéria na célula hospedeira. Então, foi o que a gente falou hoje. Aquela parte de visão binária. Aquilo ali é uma maneira como ela se replica, essas bactérias. Aí, um fator limitante para o crescimento bacteriano é a deficiência de ferro. Sendo que só a maior parte presente no organismo animal está disponível para a bactéria em função da forma que o animal, que o mineral se encontra ligado. Deixa eu resumir isso aqui para vocês. É isso aqui, ó. As bactérias ativam mecanismos para obter o ferro. Então, por exemplo, a própria Erlichia canis é uma bactéria que ela precisa de ferro. Então, o que ela vai lá? Ela vai na hemácia, destrói essas hemácias, né? Então, ela faz uma hemólise e vai para consumir esse ferro. Beleza? Aí, aqui, ó, é uma placa, então, de agar-sangue. Então, eu vou ter bactérias que são causadoras de hemólise. Então, é outro tipo de situação de crescimento. Então, eu vou ter bactérias que elas precisam crescer numa placa que tenha sangue. Porque ela gosta das hemácias, por exemplo. Certo? Aqui em branco, ó, tudo isso aqui transparente, são as colônias bacterianas que cresceram. Entendeu? Beleza, Elé. Estou falando aqui que tem bactérias que precisam de sangue, precisam de hemácias. Então, na hora que vocês forem cultivar uma bactéria nessas placas aqui, essa placa, por exemplo, o nome dela recebe o nome de agar-sangue. Então, é uma placa revestida ali com material como se fosse uma gelatina, só que ela tem sangue, porque essas bactérias, algumas bactérias, são causadoras de hemólise. Outros fatores podem contribuir ainda com a virulência das bactérias dentre ele. Estão me ouvindo? Tá, né? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Aqui é os fatores de virulência, galera, da bactéria hospedeiro. Então, vai ter aderência, invasão, colonização, vai causar danos nesse hospedeiro. E aí, essa bactéria, ou essa bactéria já morre, ou ela vai ter mecanismo de defesa e vai sobreviver. A disseminação dessa bactéria no organismo vai depender dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, tudo vai depender da imunidade desse hospedeiro para ocorrer a doença. Algumas delas permanecem no local da infecção primária, podendo ocorrer disseminação localizada. Então, assim, igual assim, se você teve a porta de entrada, igual, vou pegar o exemplo da úlcera de córnea. A úlcera de córnea ali, essa bactéria pode ficar só ali no olho, ou ela pode pegar uma porta de entrada ali e ir para outras regiões do corpo, entendeu? Ela pode ganhar... Não, o olho não foi feliz nesse exemplo. Pegar a boca. A boca é mais fácil de entender. Tártaro. O que é o tártaro? São placas bacterianas. Então, ali, eu tenho várias bactérias na boca desse animal. Então, se essas bactérias não forem removidas, não forem retiradas ali pelo procedimento de restração do tártaro, essas bactérias, elas ganham a corrente sanguínea e elas podem ir para outros órgãos. Elas podem ir para o coração, podem ir para o fígado, podem ir para o rim, por exemplo. Então, isso que eu estou querendo dizer aqui, que algumas bactérias, elas podem ficar no local. Então, às vezes, elas vão ficar ali, de boa, ali na boca e tal. Só que elas podem evoluir para uma coisa mais grave, certo? Então, em relação a isso, ela pode ser facilitada com a presença de lesão no tecido dos pedeiros e tal. A disseminação, então, para o organismo ocorre pela corrente sanguínea, igual eu acabei de falar do tártaro. Então, essa bactéria vai ganhar a corrente sanguínea e vai para outros órgãos. Ela também pode ocorrer... Essa questão de disseminação pode ocorrer pelo plasma ou ainda em fagócitos. Os fagócitos são células do sistema imunológico que englobam, então, essas bactérias e podem levar para outros lugares. Quando a gente ocorre, então, o caso de septicemia, que daí já é uma infecção bacteriana sanguínea já, né? As bactérias se multiplicam e persistem na corrente sanguínea. E isso vai levar ao desenvolvimento de doença sistêmica. E ainda eu tenho alguns fatores que podem ser determinantes e influenciar nessa infecção bacteriana. Espera um pouquinho... Bom, o que vai favorecer, então, essa disseminação, esses fatores determinantes? A gente vai ter esses relacionados ao patógeno. Então, a gente vai ter que saber a virulência dessa bactéria, como que é a estabilidade dessa bactéria no meio ambiente, qual foi a porta, a rota de entrada dessa bactéria, se ela é causadora de doença infectiva, se ela tem tropismo, se ela tem preferência ali pelo tecido, suscetibilidade à defesa do organismo, se ela é fácil de ser eliminada pela defesa. Então, tudo isso aqui é um dos fatores que vão ser relacionados ao patógeno, para a gente saber se essa bactéria é causadora de disseminação. A gente vai ter que também, outro fator, que vai ter relacionado ao hospedeiro. Então, como eu falei desde o início, se esse animal tiver uma imunidade legal, ele provavelmente até consiga não desenvolver doença. Dependendo do caso, ele, às vezes, nem vai desenvolver doença. Então, vai depender da espécie, animal, da raça. A gente fala raça por quê? Por exemplo, animais sem raça definida, por exemplo, eles são mais rústicos. Então, às vezes, ele é mais brutão, digamos assim, e acaba não desenvolvendo doença. Mas, óbvio que o atalho tem a ver com a imunidade também. A idade do animal, então, animais muito jovens e muito idosos, tem mais propensão a ter doença. O sexo, eu vou ter doenças que são mais em macho e doenças que são mais em fêmeas, né? Então, bactérias que têm maiores predisposição sexual. Um próprio exemplo, a piometra. A piometra é uma bactéria que a ischerica colhe no útero. Então, óbvio que vai ser mais envolvendo as fêmeas. Fatores genéticos, fatores fisiológicos e, principalmente, a imunocompetência. Então, se esse animal, ele tiver uma imunidade legal, às vezes, ele nem desenvolve a doença. Aí, aqui vem fatores modificantes. Então, estresse, deficiência nutricional, lesão tecidual, se esse animal já tem alguma lesão. Então, se esse animal está fazendo uso de corticoides, isso vai causar imunossupressão no animal, disfunção metabólica ou alguma outra doença. Então, isso aqui são considerados fatores modificantes. Então, juntando todos esses aqui, galera, todos esses itens, vocês vão ter, vocês podem ter a disseminação bacteriana. Então, da mesma forma, as bactérias podem causar lesões teciduais com auxílios de exotoxinas e endotoxinas. Aí vem aquela história que eu falei. Então, quando a gente fala de exotoxinas, a gente está falando que elas podem ser produzidas por bactérias gram-positivas e negativas. E lembra que eu falei que as endotoxinas estão presentes, então, na membrana externa das gram-negativas. Então, aqui são as toxinas causadoras de lesão tecidual. Então, a gente vai ter bactérias que são exotoxinas, que possuem exotoxinas, aí entram gram-positivas e gram-negativas. E eu vou ter bactérias que são, que produzem endotoxinas, que daí são essas bactérias gram-negativas. Que é só um exemplo do que seria uma exotoxina, liberando, então, as toxinas. E a endotoxina é como se elas estivessem nelas mesmas liberando. Então, elas saem, certo? Aqui são alguns exemplos, galera, de bactérias. Eu queria que vocês tirassem um tempo, dessem uma lida com calma, tentassem falar essas bactérias principalmente, certo? Então, quando a gente fala de canal auditivo do cão, quando a gente fala de comensal, são aquelas bactérias que são normais, que elas existem ali no pavilhão auditivo, nesse caso, e vão depender, no caso, se elas causam doenças. Então, por exemplo, no cão, eu tenho aqui a malassésia, o clostridium, o estafilococcus, o bacillus, o estreptococcus, pseudomonas, e aqui como patogênica, igual eu falei, o estafilococcus é o mais presente, tá? E quando a gente fala de lesão de pele, estafilococcus. A malassésia também pode estar presente, o pseudomonas, proteus, o estreptococcus, a escherichia coli. Aqui no gato, a gente tem o estafilococcus aureus. E vamos lá, deixa eu ver se tem o olho aqui, que vamos falar aqui, dentro da conjuntiva. Da conjuntiva, pensando lá na úlcera de córnea, então, uma das bactérias, assim, que poderia causar danos é o estafilococcus aureus, a pseudomonas, a escherichia coli, o aspergilos. Viram quantos nominhos hoje, para vocês estudarem? Quando a gente fala de infecções vaginais, a gente pode ter brucela, canis, a gente pode ter escherichia coli, estafilococcus. Beleza? Certo? Isso aqui é um videozinho, galera, mas eu vou mandar ele para vocês, por que não roda o áudio aqui. Dúvidas? Meu Deus do céu, deixa eu imprimir a lista de presença, antes vocês sumam. Dúvidas? Todas. Ai, meu Deus do céu. Estou brincando, senhor. Beleza, eu vou, já vou mandar essa aula agora lá para vocês, faz esse favor para mim, vão treinando esses nomes, tá? Com calma, dá uma lidinha aí, tá bom? Professor? Pode falar. Essas suas aulas estão lá no YouTube, lá naquele seu canal? Então, para mim que estava, mas só tem uma lá, eu fui olhar agora, pensei que eu já tinha postado, mas vou postar. Beleza, aqui minha internet tem uma travada aqui, daí eu consigo entrar agora no final. Não, beleza, eu vou disponibilizá-la. Tá bom, então, vou ligar. Tá bom, galera? Dúvidas? Só os nominhos, professor, que a gente vai ter que aprender. É, né? Vamos pegar com carinho aí. Confunde um pouco. É, né? Normal. Mas a gente entende. Ainda mais online, assim, né? Meu Deus. Vai pegar com carinho, dá uma lidinha. Sim, sim. Vou fazer uma tabelinha de nomes. Isso. Muito bom. Boa noite, então, professor. Boa noite.